Apresentada a bicicleta, eu queria contar alguma coisa das corridas que ela participou. Para quem talvez esteja assistindo pela primeira vez algo relacionado ao ciclismo, a Paris-Roubaix é uma das chamadas cinco provas monumentais do ciclismo. A Paris-Roubaix é uma delas. A prova dificílima, talvez a mais dura do mundo, chamada de Inferno do Norte, justamente por causa da dificuldade. Lá é super comum furar várias vezes o pneu numa mesma edição, cair e levantar e continuar e às vezes até ganhar a prova. É uma prova épica. A Paris-Roubaix é épica. E essa bicicleta, um fato quase inédito, ganhou, ciclistas usando essa bicicleta, ganharam cinco provas em seis edições. Uma imagem que é muito emblemática desses anos 90 é uma prova à Paris-Roubaix de 96, em que chegam três ciclistas da Mapey, escapados, destacados, e eles chegam tão destacados, tão tranquilos, que eles dão uma volta de celebração com o estádio. Na realidade, o estádio não, o velódromo, né? Porque a Paris-Roubaix, de diversos anos para cá, ela termina no velódromo da cidade de Roubaix, onde eles entram, dão meia volta, toca o sino, eles dão meia volta, mais uma volta para o sprint e é a chegada. Em 96, eles tinham alguma preocupação sobre o garfo de carbono, se ele ia aguentar mesmo na corrida e tal. E o boss da Mapey era um italiano chamado Georges Quinzi, que ele estava em Milão, inclusive, durante a corrida, ele não estava lá no local da corrida. O diretor da equipe era o Patrick Lefebvre, que é o mesmo que é o diretor do Renko Evenpou agora, que acabou de ganhar o campeonato mundial. Nós estamos falando aí de 26 anos atrás. E ele era o diretor da Mapey naquela época, né? Hoje, ele é o diretor da Quick Step. Inclusive, a equipe Mapey, mais para frente, ela passou a se chamar Mapey Quick Step, né? Então, é tudo meio ligado e tal. Aí, o que aconteceu? Eles estavam com essa dúvida, não sabiam se trocavam os garfos e tal, mas resolveram correr com os garfos de carbono. A Conago, quando ela saiu, a primeira versão dela, ela ainda tinha garfo de aço. Depois, ela passou para o garfo de carbono. E existem quatro versões da Conago C40. Essa nossa aqui é a segunda versão, chamada de MK2, né? MK2, MK3, MK4. Por quê? Porque ela é garfo de carbono, esse garfo é uma maravilha. Uma coisa linda, né? Garfo reto na Conago. A Conago que popularizou essa questão do garfo reto. Primeiro, saiu aquele garfo de aço, no comecinho dos anos 90, o garfo precisa, reto, né? Uma coisa que é importante também lembrar, né? A Conago tinha uma estreita colaboração com a Ferrari. A partir de 1986, houve um encontro do Ernesto Conago com o Enzo Ferrari, e eles passaram a colaborar nas bicicletas. Tanto é que existe um modelo de bicicleta, né? Que não era usado em competições e tal, mas é a Conago Ferrari. O Ferrari, Enzo Ferrari, deixou colocar o nome dele na bicicleta. Para vocês terem uma ideia da importância que essa bicicleta teve, que as bicicletas Conago tiveram na história. Porque o Enzo Ferrari não emprestava o nome para qualquer um, né? Enzo Ferrari era muito orgulhoso do nome dele e não emprestava para qualquer um. Porque a Conago usou esse nome. Por isso que a Conago era conhecida como a Ferrari das bicicletas. Porque ela realmente tinha colaboração com a Ferrari. Quase tudo que foi carbono na Conago foi desenvolvido em parceria com a Ferrari. Por quê? Porque a Ferrari já usava o carbono nos carros de Fórmula 1. Então, essa cooperação estreita, usaram o túnel de vento da Ferrari e tal. Existe uma cooperação muito interessante entre o Enzo Ferrari e o Ernesto Conago. Inclusive, o Ernesto Conago contou que ele, em determinado momento da vida dele, ele já estava meio que aposentando. Hoje ele tem 90 anos. Ele fez 90 anos agora em fevereiro. Ele contou que ele já estava aposentando, mas conversando com o Enzo Ferrari, que era bem mais velho que ele, falou, viu, você é um menino. Você vai parar agora? Você é muito novo. E disse que a vida dele retomou e hoje é extremamente ativo, tem 90 anos e está aí trabalhando até hoje. Então, garfo reto, havia dúvida de se esse garfo aguentaria. Puseram o garfo nas quatro bicicletas e Paris Roubaix, de 96. Saiu a corrida, tal, correndo, tal. Quando faltava 82 quilômetros, os quatro integrantes da Mapeia estavam na fuga. Fizeram a fuga e saíram os quatro integrantes da Mapeia. Daqui a pouco, o Franco Ballerini, que tinha vencido em 95, furou. E aí, os outros três continuaram. Continuaram e mantiveram a distância. Mantiveram, mantiveram. Aí, quando chegou faltando 15 quilômetros, e esse é um fato interessante, que até hoje dá imensas discussões. Da mesma maneira que a Ferrari faz com os carros na competição de Fórmula 1, o boss, o dono da Mapeia, ligou de Milão e passou, George Squinsey, ligou para a corrida, para o Lefebvre, que estava acompanhando a corrida, e falou, olha, quem vai ganhar é tal ciclista. Por quê? Porque eles também tinham medo que, se eles não decidissem muito bem, vá que um com o outro, é uma possibilidade, né, que a gente está imaginando, vá que um com o outro tentasse disputar e acabasse alguém caindo e prejudicando a equipe. Então, ele já definiu, faltando 15 quilômetros antes, quem ia chegar em primeiro, quem ia chegar em segundo, quem ia chegar em terceiro. E eles fizeram aquela volta só de confraternização com o público, e um chegou, né, a imagem está aí para vocês verem, um chegou apresentando o outro, né, como dizendo, olha, minha equipe está aqui. Chegaram os três juntos, não teve sprint, não teve nada, foi só para celebrar aquela prova que eles haviam vencido brilhantemente. A ordem que ele decidiu é que ia ganhar o Johan Museu, ia chegar em segundo o Gianluca Bortolami e em terceiro o André Ataf, que foi exatamente como chegou. Falando do Johan Museu, ele teve um acidente muito... Na Paris-Roubaix, ele ganhou em 96 e 2001. Em 98, ele tem um acidente muito feio. Na prova de 2001, meio, para quem não é do ramo, vê o Johan Museu chegando, mostrando a perna esquerda dele, assim, mostrando a perna esquerda dele, esticada, né, mostrando a perna, um negócio de meio estranho, né, quem vê aquela foto fala, por que o cara chega mostrando a perna esquerda, e tal, né, houve uma situação lá atrás, um ciclista mais antigo, que ele, para humilhar os outros, dizendo que ele havia ganhado muito tranquilo, ele simplesmente chegou pedalando com uma perna só. Foi muito mal recebido isso pela mídia, ficou um negócio desagradável e tal, e quem viu, pensou, puxa, mas quem não conhece a história, pensa, puxa, mas ele está humilhando os outros? Não, a história é bem diferente. Na Paris Roubaix, de 98, ele sofreu um acidente muito sério, muito grave, também a bordo de uma C40 e tal, e ele quebrou o joelho esquerdo. E a recuperação dele foi tão complicada, tão complicada, que ele teve problema com gangrena, e por pouco, ele não perde a perna para a gangrena. Algum médico, né, lógico que havia uma equipe, muitos médicos e tal, algum médico chegou a sugerir que ele devia ter a perna amputada. E dois anos depois, em edição de 2000, ele vence mostrando a perna, mostrando, ó, eu me recuperei e estou aqui vencendo a Paris Roubaix, a prova mais difícil do mundo. Então, são duas histórias muito interessantes, que essa bicicleta foi personagem, é óbvio que quem ganha a corrida muito mais que a bicicleta é o ciclista, obviamente, mas a história está lá, a bicicleta participou, e é isso que nós queríamos mostrar para você. Espero que você tenha gostado, e assista os próximos vídeos que nós vamos postar. Tchau, tchau, tchau.